No mês de maio, 76% das multas de trânsito aplicadas na capital foram por excesso de velocidade. Foram mais de 31 mil infrações aplicadas nos apressadinhos. No mesmo período do ano passado, as multas por excesso de velocidade foram 65% do total. Mais de 27 mil infrações. Uma situação considerada preocupante pela SMT. Isso mostra que as pessoas estão, na verdade, de uma certa forma, um pouco mais descuidadas. Estão nas ruas e não estão se atentando. Isso porque ainda estamos em período de isolamento social. Mas o índice de veículos circulando é mais alto do que o esperado. Comparado com maio do ano passado, tivemos uma redução de apenas 10% de veículos nas ruas. No começo da quarentena, esse número chegou a 62%. A cidade voltou muito ao seu normal. Isso é preocupante. Porque, na verdade, as pessoas têm que ainda continuar mantendo esses cuidados que são extremamente necessários para conter essa propagação do coronavírus. O secretário disse que vai intensificar ações de educação para o trânsito em Goiânia. Muitas foram suspensas por causa da pandemia. E para suprir esse vazio, o caminhão com mensagens em LED passou a circular mais pela cidade. Se o cidadão não fizer a parte dele, nós não vamos atingir o objetivo.